Agora estamos no segundo capítulo desta história impressionante. E atente para o seguinte, é muito significativo termos uma história envolvendo mulheres numa cultura e época em que a maioria dos relatos envolvia homens. Ruth encontra o favor de Boaz, que é um parente de seu falecido sogro. Boaz fica impressionado com tudo o que Ruth fez ao deixar seu próprio país para ajudar e apoiar Noemi, a sua sogra. Ele permite que Ruth recolha grãos de seus campos durante a época da colheita e instrui seus trabalhadores a protegê-la de qualquer problema e até faz água especial. Instrui seus trabalhadores a deixarem parte da colheita para ela recolher. A ideia central do capítulo está no verso 13. Falaste ao coração da tua serva. Mais do que apenas cumprir com sua obrigação de resgatador, Boaz foi simpático, empático, um autente cavalheiro com Ruth. Sobretudo, usou sabiamente as palavras. Palavras, palavras têm poder, sendo capazes de levantar o ânimo ou desanimar, empoderar ou enfraquecer, abrir sonhos e horizontes ou destruir sonhos e perspectivas. Hoje, pela graça de Deus, usemos as palavras com sabedoria, falemos ao coração de quem cruzar em nosso caminho. Que Deus abençoe você e a sua família.